Música Verendas irmãs, meus caros amigos paroquianos, pais desta paróquia, chefes de família, aqueles que nos acompanham também nas suas casas, meus prezados irmãos e irmãs em Nosso Senhor. Gostaria de pedir a permissão e fugindo um pouquinho da liturgia e ao mesmo tempo aproveitando a liturgia desta Santa Missa do nono domingo depois de Pentecostes, vamos meditar um pouco o que é ser pai. Segundo as leituras desta Santa Missa, São Paulo e São Lucas, nós poderíamos dizer que ser pai, conforme São Paulo aos Coríntios, é primeiramente acreditar que Deus, pai, é fiel. E não permitirá que você, pai, seja tentado acima de suas próprias forças. Como disse São Paulo, Deus é fiel e não permite que nós sejamos tentados acima de nossas forças. Que Deus, portanto, garante a sua parte, desde que você, pai, desde que todos nós façamos a nossa parte e confiemos em Deus. Ser pai ainda, ser um bom pai, é ainda mesmo quando de pé vencer todas as dificuldades da vida, da família, o cansaço, o trabalho, a doença, a incompreensão, as tentações. Não se julgar por isso melhor, ou mais importante, porque aquele que julga estar de pé, como nós acabamos de ouvir em São Paulo, veja que não caia. Portanto, a humildade. Ser pai ainda, um pai conforme o pai do céu, é sempre viver pensando na eternidade. Como nos advertiu São Paulo, todas estas coisas foram escritas para a nossa advertência, para quem os fins dos séculos chegaram. Portanto, ser pai, significa ter os pés na terra, mas significa ter o coração e a mente no céu, em Deus. Pensando na eternidade. Ser um bom pai ainda, por vezes, é saber chorar pelos filhos, quando eles errarem, quando eles errarem o caminho. Como Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém. Quando Jesus estava passando por Jerusalém, viu ali naquele monte, na entrada à cidade, diz o evangelista São Lucas, Dóminos Flevit, o Senhor chorou. Quantas vezes os pais precisam chorar pelos filhos. E quantas vezes os pais, ao chorarem pelos filhos, ao pedirem adeus pelos filhos, eles voltam à casa paterna. Certamente aquele pai, aquela história do filho pródigo, que pediu a herança, os seus bens, a sua parte na herança e foi embora, certamente ele chorava todos os dias. Mas, a sua confiança não foi desiludida, não foi em vão. O filho retornou. Como é importante chorar. Nós, homens, temos dificuldade de chorar, mas às vezes, temos que chorar diante de Deus. Como Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, chorou por Jerusalém. Ser pai ainda é ter coragem e zelo pelas almas dos filhos. Capacidade de alimentar o corpo dos filhos, da família, e não negligenciar, no entanto, o alimento do cuidado espiritual de cada filho. Não é só alimentar o corpo, não é só cuidar da saúde do corpo, física, mas também cuidar mais ainda, do bem espiritual. O meu filho, tem uma alma que é eterna. E eu estou aqui, com uma vocação divina, colocado como pai dele, para que ele possa ser conduzido por mim, à eternidade. saber por vezes, imitar Jesus no templo, que sabiamente sabia corrigir com severidade, os erros graves, para ressurgir pessoas novas. Jesus, que era tão manso e humilde de coração, nesse domingo, ele pega um chicote, ele vai ao templo, e ele, indignado pelos abusos que ali ocorriam, nosso Senhor expulsa os vendilhões do templo. Aqueles homens que estavam ali, em vez de rezarem, em vez de cultuarem e adorarem a Deus, estavam ali para fazer comércio. Estavam ali, deturpando a religião. E quantas vezes, os pais, precisam pegar, talvez não em chicote, mas, com severidade sim, e por que não, às vezes, umas palmadinhas, para que os filhos, sejam bem educados. para que os filhos, os filhos sejam corrigidos. Essa história, de que, a criança não pode ser corrigida, hoje em dia, isso é conversa fiada, porque depois a criança se torna um marginal, e depois, quem vai corrigi-la? Sociedade, e o governo que não. É preciso corrigi-la em casa, sim, e é claro, não espancá-la, isso está totalmente errado, mas, com caridade, com doçura, mas com firmeza, corrigir os filhos, quando errados. Por que não? Basta lembrarmos, das vezes, que os nossos pais, quando nós errados, quando nós erramos, eles nos corrigiram. E, no entanto, nós agradecemos, pelas vezes, que eles nos apontaram, o caminho certo. Ser pai, ainda, é não ser fraco, no bem. Apesar dos fracassos, ir adiante, e confiar no poder, da oração, pela família, pelos filhos, e por si mesmo. É tão importante, ser pai, que Deus quis, que assim, nós também, fôssemos chamados, como ele. Pois, ser pai, acima de tudo, é dar a vida, a alguém, e cuidar dessa vida. Ele quis, que nós fôssemos, co-criadores, com ele. Que glória! Deus cuida de nós, como um pai. Jesus disse, que não devemos, nos preocupar, porque o pai celeste, sabe, do que precisamos. Quem não sabe, o que é um pai, não sabe, quem, é o pai, o pai do céu. Que bom, ser pai. Que bom, poder dar a vida, a alguém, e cuidar dela, como um diamante, que se vai burilando, e fazendo-o, brilhar. quando os garimpeiros, pegam o diamante, ele está feio, tosco, mas, depois, de todo um trabalho, aquela pedra, rústica, feia, se torna tão bela, e preciosa. Assim também, com os filhos. Que bom, poder tomar nos braços, alguém, que é carne, de nossa carne, ossos, dos nossos ossos, e amor, do nosso amor. Que bom, poder cooperar, com Deus, na obra mais linda, da sua criação, um ser, que é a sua imagem, e semelhança. Que bom, poder gerar, alguém, que jamais acabará, que pensa, que chora, que sorri, que abraça, que amadurece. Que bom, poder gastar a vida, para dar a vida. Mas, é preciso, se espelhar, no pai, pai do céu, para ser um bom pai. É preciso, amar incondicionalmente, os filhos, como Deus nos ama, como somos, com nossos defeitos, e qualidades. É preciso, conquistar, o filho, gastando tempo, com ele, esquecendo-se, quando ele é pequeno, expressando, seu amor, por ele. É preciso, conhecer o filho, não ignorá-lo, nem desprezá-lo, ou maltratá-lo, mas conhecer, conhecer os labirintos, do seu ser. Ser, seu amigo, e companheiro. Descobrir, suas qualidades, seus defeitos, saber corrigir, com carinho, e elogiar, com alegria. É preciso, dar a ele, só o que ele precisa. O que lhe convém, o que contribui, para o seu bem, nada mais. O supérfluo, faz mal. Deixe-o crescer, não impeça, sua caminhada, eduque-o, com sabedoria, e prudência. Faça-o, contemplar, o teu rosto amigo, e ver o rosto invisível, do Pai do céu. Deixe-o, experimentar, o seu amor, para ele acreditar, no amor, do Pai, do céu. Antes de dizer-lhe, que o Pai o ama, faça-o, sentir, que você, o ama. É preciso, ser íntimo, do seu filho, cultivar, a proximidade, e a comunicação, fácil, coloquial, com ele, cantar, com ele, sorrir, jogar, passear, chorar, com ele. É preciso, apoiá-lo, não o fique, criticando, destaque, mais suas qualidades, que seus defeitos, e conduza-o, para o bem, para o belo, para a virtude, para Deus, pois nele, está a sua felicidade. É preciso, ensiná-lo, a superar-se, vencer o egoísmo, que esteriliza, a vida, o ciúme, que destrói o outro, a ganância, que o paralisa, a inveja, que o faz pequeno, a ira, que o envenena, a preguiça, que o impede, de crescer. Lembre-se pai, você tem um pai, com P maiúsculo, Deus, tem uma missão, gerar, e criar seu filho, para o céu. Música de Abertura, Música de Abertura, Música de Abertura,